Legendas por TIAGO ANDERSON Ó, ó, liberou armas pra caralho, na verdade. Ah, vamos vender o quê? Ah, tem a venda rápida, né? Venda rápida. Aí. Dicas de inscritos também, viu? Muito obrigado, gente. Vocês são lindos. Vejamos, temos uma pistola aqui que pode ser personalizada. Deixa eu... Eu gostaria de personalizar antes, se eu puder, obrigado. Ahn... Eu não posso, tipo... Tá bom, eu seleciono ela. Tchau. Eu quero baixar os anexos. Aqui. Não, eu prefiro o silenciador, pra falar a verdade. O que eu faço pra... Ahn... Ah, tá. Esse aqui é um... Ah, tá. Entendi. Ah, não tem as... Não tem os paranaui. Tá, então é uma bosta. Resumindo. Que pistola aqui tem? Também não... Esse aqui é literalmente um revólver. Não tem uma pistola aqui que tem... Eu não posso ver ainda, né? Tá. Armas com assinatura. Acho que eu prefiro essa daqui, né? Com uma pistola, claro. Ela é muito boa, pra falar a verdade. Ela pode ter... Não, não pode usar a nexus nesta arma. Tem uma arma de elefante. Tem esse treco que eu tô usando aqui, que é muito bom. Ó, liberou várias aqui. Cara, essa sniper não pode usar... Nada? Sério? Caralho. Tem uma chamada Undefined. Que é interessante. Que? O jogo tá no ponto... O jogo tá no 1.4. Existem armas chamadas Undefined. Ah, que é o... Ah, carregou. Uau, ai. Eu já ia falar que é bug. Pelo jeito, essa daqui. Vou liberar mais duas torres. Olha só, o sniper. Mais dois. Peraí, que arma que é essa aqui que eu gostaria de vê-la? Não pode ver, não? Não? Tem que colocar ela pra ver. Uuuh. Tá. Ah, pelo jeito... Vai como tá mesmo. Tá, vai. Comprar bala. Ninguém sei se... E vamos fazer a missão do... A golden path. É a golden path. Path. Não é path. Path. É a golden path. Ok. Tem uma sniper. Fazer a missão on-e. E vamos fazer a missão do nosso acampamento. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabau acha que salvar o povo é mais importante. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles nunca muda. Que tipo de homem você é? Olha. Eu não quero incomodá-lo, mas... Você é o AJ Gali. Né? Obrigada. Por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Vocês cometeram crimes como os próprios seus. Devo o caminho dourado por me resgatar, mas honestamente eu só... Só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Mohan Gali. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabau. Lembre-se disso quando você entrar lá. Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostra pro AJ que tipo de homem você é. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. O que é que é que eu fiz? Uia, é que eu disse? Escolher? Hum... E aí, como é que faz? A Mita. Ou. Ela tá cagando pras pessoas. Ela quer a informação. Vamos ouvir a proposta. Um dos nossos aglomentos está prestes a ser evadido. Não sei quando, mas a coisa pode ficar feia. Preciso enviar toda ajuda que conseguir. Se quiser ajudar, vai pra lá, E. Hmm. 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 A Mita. Posso conseguir esses dados pra você. Ok. Faz um tempo que andamos ouvindo sobre um ataque grande e a Ibanapur foi atacada. Mas ainda não parece ser isso. Acho que tem algo maior por vir e essa informação pode confirmar isso. Mas o acampamento ainda não mandou notícias desde o ataque. Então, tome cuidado. Ok? Hmm. Nenhum dos dois sabe, né, cara? Ah, e aí, hein? Como é que faz? Eu ganho um ponto de habilidade? De cada um. Ok. A Mita de Repair, Esponja de Balas. Tá. Custa muito mais do que eu tenho. Eu tenho aqui um ponto. Ah. A Mita Ol Sabal. Pelo jeito, os objetivos estão no mapa. Ah, tá. Eles são os objetivos. Ah, tá. Caralho, velho. Caça o ser caçado. Grito rebelde. Eu posso só salvar pessoas. Tá, eu vou aceitar o dele. Porque o dele parece mais justo. Desculpa, mulher. Mas você tava sendo um pouco egoísta. Tá. Eu preciso de um carro. Porque eu presumo que a missão seja longe. Deixa eu desmarcar meu negócio que tá... Pronto. Beleza, criuza. O dele parece mais justo. A informação a gente resolve. O problema é ter os rebeldes vivos, né? Eu acho que isso é mais justo. Tem que marcar o objetivo, senão ele não mostra no mapa. Cadê o objetivo? Ah, ele tá aqui longe, mas caralho. Meu Deus. É muito longe. Tem um ericrópito aqui na frente. Então, eu vou ali, ericrópito. Minha sniper. Nem um pouco stealth. Ai, meu Deus. Olha ali. Bicho desgraçado. Ah! Ah! Matei ela só pra me matar, realmente. Porque eu nem preciso de pele. Ah, você é amarelo. Não posso fazer os dois? Eu queria tanto fazer as duas missões. Tá bom. Não, tá bom. Desculpa aí. É, realmente eu tô numa altitude... Uma altitude. Altitude. Tô numa atitude muito alta, cara. Tava numa altitude altíssima. Salvar a galera lá, vai ser mais de boa. Sabe o que eu tô percebendo? Que eu tô tendo problemas de frame. Essas quedas que acontecem de repente. Quando vai carregar partes novas do ambiente, da fase. Então, provavelmente é um gargalo do meu processador. Porque a placa de vídeo não tá tendo problemas de manter 45, 54, isso aqui. Então, eu sei onde o meu upgrade vai ser. Se bem que a 970 é tão chamativa. Mas acho que o pessoal mais de um processador é melhor que eu renderizo o vídeo mais rápido. Enfim. Putz, para não. E é louco aí. Logo mais. Essas coisas são caras. Meus planos é pegar um 4790K. Gente, eu cheguei. Sou o deus do Flying Demon. AJ, que bom te ver. Estamos prontos para os cretinos. Então, pegue as minas ou vá para trás da torre. Vamos ferir eles. Ok. Caçadores. Caçadores são unidades silenciosas e letais que se comunicam com as subis. Eles podem avisar através da vegetação. Hum. Caraca. Vamos lá. Pegar tudo que tiver de bala. Recarregar tudo que tiver que recarregar aqui. O que temos aqui? O que temos aqui? O que você vai ler? O que? Vamos lá. Ah, podia apontar algumas minas, né? Vai deixar quieto. Vai. Vamos tentar na... Na base da mão mesmo. Vamos lá. Meu. Esse cara me deu uma ponto 50, velho. Ih. Desculpa aí, filha. Você entrou na frente. Ah, os caras, velho O cara tá na sniper Peraí, peraí Peraí que eu não tô vendo Tem o cara aqui, velho Demora pra eu pegar a porra da arma, hein Cadê o cara que tava lá em cima, velho Olha meu OCD com a arma aqui Tá lá Esses caras, velho Olha o cara lá Vamos, filho Vai, filho É, cara Tá foda, hein Caralho, velho Não entendi, tipo A dinâmica do negócio aqui Fiquei boiando Velho, eu não conseguia matar ninguém Que merda Ai, caralho Too many rebels died Too many rebels Sim, eu entendi Caçadores, pá, pá, pá Cara, pelo que parece Eu compensa mais eu ficar aqui em cima Onde eu estou aqui Não é muito legal Não posso ir? Ah, posso Aqui parece ser um lugar mais legal Que daí eu vou ter uma mira Vou ter um acesso aos caras de cima Os caras de baixo Me pareceu melhor, hein Agora se eu for fazer cagada Eu não sei, vai Meu Deus Tudo certo Ah, era aliado Porra, eu não sabia Ó, estou suprindo fogo aqui Vai Não precisa carregar Cai, você tem arma pra caralho Viu só? Cara, demorou demais pra atirar Acho que deve ter algum upgrade Pra melhorar isso Não é possível Pronto Ó o invencível aqui O Highlander Os caras estão na flecha aqui, velho Demais Ô louco, olá Calma, 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 calma Olha o cara lá Cara, eles estão me acertando de muito longe Sabal, o acampamento está seguro Ok, irmão Dá para o outro acampamento E veja o que consegue fazer É, mais do que um Tá, deixa eu pegar as balas Que tinham aqui Acho que a caixa está até aqui Não, está lá dentro Pronto Cadê meu Flying Demon O jogo meio que me tirou ele, né Porque eu morri Acho que é É O que esses caras tem aqui? Fiquei curioso Uma graninha Nada demais Tá, como é que eu vou chegar no outro campamento? Ah, metralhadora só Onde que é esse símbolo aqui? É lá em cima Tá, tem que subir no P2 Meio arrumou Vai para vocês Nem vou ficar lá não Para ver o que? Para a minha morte? Esses lobos, cara Ah, devia ter pego o perk De carregar correndo, né Realmente parece interessante Porque o Age Ele é bem lardinho Quando o assunto é carregar arma Nossa, o cara aqui Acho que a treta já rolou aqui, hein Deu um urso aqui, pelo jeito Oh, louco Vamos morrer, hein Faz favor Eita porra Aconteceu O que aconteceu? Aconteceu Vou ficar no cover aqui até Eu tenho uma boa noção Do que diabos está acontecendo aqui Tem um urso preso Cadê o desgraçado? Que estava tirando flash em mim Olha ele lá Acho que eu não vi ele, né Meu louco Caralho É, bicho Os caras estão Estão meio editados Vai ter que ser na Oh, cara aqui Olha o cara aqui, velho Nem vi o maluco ali embaixo Também Uh, dificuldade Calma Eu sei que ele não vai ficar Marcado muito tempo Cadê ele? Opa Sabe de lá Mas cadê o cara? O som vem daqui, ó Vai lá Eu acho que não era só ele não Tem mais, será? Deixa eu manjar um negócio aqui Acho que é controle A sensibilidade da visão está Meio baixa Não consigo girar minha câmera Aí Um cara morto aqui Opa Pronto 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 Que você conseguiria Você tem o sangue do Morano É um verdadeiro filho de Kira É um verdadeiro filho de Kira É um verdadeiro filho de Kira É um verdadeiro filho de Kira